Olá, eu sou a Daniela, empreendedora da Dandara Joias, e eu ajudo mulheres a contarem e a eternizarem as suas histórias através de Berlox em Prata. E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha experiência no curso do meu e-commerce no ar. Mas mais do que falar, eu também vou apresentar algumas métricas para vocês entenderem o quanto essa experiência mudou a minha vida. Eu adquiri o curso em junho de 2019, e nesse mesmo mês a minha loja fez 41 pedidos, e 5 meses depois, em novembro, com a estratégia de Black Friday, com tudo que eu já tinha aprendido, todo o histórico de conhecimento e de execução, no mês da Black Friday eu fiz 142 pedidos na minha loja. Ou seja, são 101 pedidos a mais que eu fiz antes de estar no curso, antes de colocar em prática tudo que eu aprendi por lá. E para não falar assim... Eu vou justificar que não foi, mas eu vou justificar com mais uma métrica, no mês de janeiro, desse ano de 2020, dois meses depois da Black Friday, que eu fiz 142 pedidos. Ou seja, aquele resultado que eu tive na Black Friday, ele está consolidado na minha loja. Para mim, assim, esse crescimento ao longo de sete meses é muito significativo, sabe? Mas eu não posso deixar de falar da minha experiência, que esse curso com certeza mudou meu mindset, que eu só tenho crescido cada vez mais, sabe? Hoje eu tenho meu espaço, hoje eu tenho uma colaboradora. E uma das coisas mais legais que a gente aprende no curso é a enxergar a sua lojinha na internet como uma empresa. E não só enxergar, mas fazer a sua loja ser uma empresa, sabe? Você se comprometer com os resultados, você se comprometer com as metas, você aprender a criar as suas metas. E ter uma equipe, ter todo esse suporte que a gente tem dentro desse curso, dentro disso, que faz toda a diferença, porque tem pessoas ali que fazem aquilo, que trabalham com aquilo, e que está ali para te ensinar, está ali para segurar a sua mão e para te ajudar. Então, só para finalizar, eu quero falar que essa foi uma experiência que mudou a minha vida. Hoje eu me sinto realizada no que eu faço, eu sei que é isso que eu quero fazer para a minha vida. E eu sei também que eu quero pessoas junto comigo, eu quero essa equipe junto comigo do curso Meu E-Commerce Noir. Então, esse é o meu recado. Eu espero que o meu mundo do e-commerce seja cada vez maior, cada vez melhor, cheio de gente que quer mudar a vida das outras pessoas, quer levar uma boa experiência para o cliente. E é isso que eu queria vir falar para vocês, compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência do curso Meu E-Commerce Noir.